Você tem alguma sugestão de banho pra esse mês? Esse mês de novembro, vocês podem muito, tanto masculino quanto feminino, explorar muito nos banhos de laranjeira, folhas de eucalipto, folhas de laranjeira, folhas de eucalipto, vai ser muito bom pra tudo isso, pra descarrego a folha de limão, sabe? Folhas mesmo, não digo a casca do limão não, mas a folha mesmo do limão, da árvore do limoeiro, né? Ajudar muito pra descarregar, pra tirar carga negativa. Usar esse mês de novembro, os banhos, explorar os banhos frutíferos. Então vai ajudar bastante pra animar, pra equilibrar, tanto pra descarregar, como pra ativar forças positivas. Banho de pitanga mesmo, é um banho excelente pro mês de novembro, porque as folhas da pitanga, ela ajuda a renovar, a abrir caminho e a equilibrar o mental. Fora isso, que a pitanga traz dinheiro e conhecimento. Vandinha, sempre que você sugere um banho aqui, sempre as pessoas perguntam, né? Ah, como que faz o banho? É água fervida ou você macera? Tem uma diferença, muda assim, se a pessoa faz com a água, ferver a água e depois coloca as folhas lá dentro, tampa e abafa? Ou no macerado? Isso, o macerado é bem melhor, né? O macerado, você vai macerando a erva, vai rezando, vai pedindo, deixa de molho, depois acrescenta, né? Ou água filtrada, ou água de cachoeiro, ou água de chuva, né? Ali. Porém, caso não queira macerar, você pode estar fervendo a erva, não tem problema também nenhum, né? E depois coa e toma o banho. Importante é isso que você falou, de quando for fazer e pedindo também, né? Toda mironga do banho, né? Não é só macerar, e sim pedindo. Não é só por algo pra ferver, ou não é só macerar. De repente você tá ali macerando, mas você tá falando da vida do outro, você tá com a amiga, você tá macerando e tá falando... Gente, não. Macerar é rezar, é pedir, pedindo proteção. Por isso que fala banho rezado. Por que o banho rezado? Porque a partir do momento que você tá macerando, você tá energizando, você tá colocando ali toda a energia positiva. Pra que quando for tomar aquele banho, aquele banho possa trazer todo aquele axé, toda aquela prosperidade gostosa aí pra tua vida. Nesse caso, esses banhos que você sugeriu pra esse mês de novembro, do pescoço pra baixo, ou tanto faz? Eu, Wanda, tomo sempre da cabeça aos pés, seja qual for. Eu tenho esse hábito desde criança, né? Desde os 14 anos, eu tomo da cabeça aos pés. Porém, quem não quiser molhar o cabelo, né? Pode jogar do pescoço pra baixo. Ou quem já frequenta uma casa e tem uma orientação que nunca toma banho, né? Pode jogar. Eu ensino os meus filhos da cabeça aos pés. Porque eu acho que o problema começa aqui e termina nos pés, né? Então, faça o descarrego da cabeça aos pés. Não tem problema nenhum. Porém, exceção, né? Tem pessoas que têm santo, né? Tem um santo que não vai com um poejo. Tem santo que não gosta de boldo, né? Que quesila. Ou a pessoa se sente muito mal com determinado banho. Então, né? Tem todo... É, a religião. Então, nesse caso, pescoço pra baixo. Meus filhos, frequentantes já da minha casa, eu autorizo da cabeça aos pés. Porém, conhecendo a cabeça ali de cada um. Bom dia, no caso das pessoas que optarem por que não tiver erva fresca em casa e resolver comprar ou numa casa de umbanda ou no supermercado que vende as ervas secas, né? Nesse caso, não tem como macerar, né? Aí é na água quente. Aí pode ferver. É água fervida mesmo. Água quente. E qual que é a dica que você dá depois? Tudo que foi usado no banho. O que a pessoa faz? Despaixa como? Então, quando o banho é de prosperidade, não pode jogar o resto no lixo. Então, um banho de prosperidade, o que sobra, joga na terra. Agora, um banho de descarrego. Ah, eu quero tomar um banho de descarrego, tirar toda a quesila. Lixo. Pode jogar no saco de lixo mesmo, né? E despacha isso aí. Então, tem duas virtudes. Quando eu estiver tomando um banho de prosperidade, eu vou jogar a sobra daquele banho na terra. Quando eu estiver tomando um banho de descarrego, eu vou jogar pro lixo. Não tem problema nenhum. Porque eu estou descarregando o que não presta. Quando é pra prosperidade, eu vou jogar na terra. O fogo na linhagem cigana, em qualquer outro ritual, mas mais cultuado na linhagem cigana, ele simboliza purificação. Então, o fogo pro cigano é ali uma energia vital, fundamental, pra que todos os movimentos aconteçam. O fogo, ele não só purifica, como ele também queima carmas, queima energias negativas. Ele vai trabalhando ali naquele momento, na canalização, tanto de eliminar cargas negativas, como de outro lado, pra reerguer a energia, pra purificar. Então, ele é o senhor da transformação. Ele muda, né? Ele transforma o negativo no positivo. Se não fosse a pandemia, todos esses rituais, eles estariam sendo realizados na chácara, né? Que é o recanto do Pai Benedito, é o templo do Pai Benedito. Então, infelizmente, essa pandemia, ela vem se estendendo. Esse terceiro ritual, ele seria, na verdade, a continuação dos presenciais, que todo ano ali é a sequência, né? Que já vem por volta de todos esses anos. Então, se a pandemia tivesse acabado, iríamos fazer ele agora, em novembro, presencial na chácara, que é a continuação do primeiro, né? Que foi a prosperidade. Do segundo agora, né? Que foi esse de caminho. E o terceiro agora, na linhagem, entra renovação e a queima dos carmas. A renovação de uma nova vida, de um novo ano, de nos preparar pra chegada do novo ano. Então, esse ritual todo, essa sequência de ritual, todo esse passo a passo, né? Traz essa programação espiritual pra que possamos, no próximo ano, né? Estarmos com a vida aberta, com os caminhos em prosperidade. E a função maior desse terceiro ritual é vícios, bebida, drogas, né? Depressão. Tudo que não presta e tá alojado no pré-espírito. Então, o espírito tá dodói. Então, esse ritual, ele é totalmente, 100% focado na alma. Então, ele serve pra aquelas pessoas que tá com dor, com a enfermidade da alma, causando alcoolismo, depressão, angústia, tristeza, desequilíbrio mental, aonde cada hora pensa uma coisa, cada hora quer fazer uma coisa. Então, esse ritual, a energia de Santa Sara, ela serve pra transmutar tudo isso, pra queimar tudo isso, né? Retirar essas cargas negativas e ativar o novo espírito. Porque Santa Sara e o povo cigano, eles têm, através do fogo, a única energia de poder transmutar o que tá de errado e trazer pro positivo. Vai ser fundamental, e é uma energia fundamental, a queima dos karmas, dos karmas ancestral. O que que são os karmas ancestrais? Os karmas ancestrais são aquelas dívidas que nós todos trazemos de outras vidas pra esta vida. Então, são quitadas? São quitadas com o decorrer do dia a dia, são quitadas com o decorrer da vida. Porém, filhotes, muitas vezes a gente se preocupa com os karmas ancestrais, mas a gente também tem que se preocupar com os karmas atuais. Então, tem pessoas que elas já vêm cobertas de karmas ancestrais, e quando chega aqui, ao invés de quitar aquela dívida ancestral, ela adquire mais dívidas ainda. Então, esse ritual ele vai servir pra quê? Pra queimar os karmas ancestrais e os atuais. Porque, a partir do momento que a gente reencarna, o falar mal, o criticar, o defamar, enfim, vários erros, a gente acaba no dia a dia adquirindo, dentro daquele pacote de dívidas, dívidas novas, karmas novos. Então, a gente vai trabalhar tanto no passado, como no atual. Por quê? Por quê? Muitas vezes, o que que acontece? Você faz um tratamento pra queimar o karma do passado, mas você, automaticamente, você tá quitando dívidas do passado, mas sem perceber, você tá ali criando karmas do dia a dia. Então, esse ritual, ele serve pra quitar tanto o presente kármico, como o passado kármico. Então, nesse dia, pra esse dia, eu preciso que vocês, filhotes, me mandem com antecedência. Dessa vez, eu vou pedir mesmo por antecedência mesmo. Por quê? É um ritual de queimas de karmas. Então, eu vou precisar que vocês me mandem por escrito tudo o que é negativo, tudo o que vocês não querem pra vida de vocês. E, de outro lado, né, o que vocês querem pra vida de vocês. Então, a prioridade, junto com a foto, é vocês escreverem pra mim o que eu não quero. Mãe, eu não quero mais pobreza, eu não quero mais avareza, eu não quero miséria, eu não quero tristeza na minha vida amorosa, eu não quero mais problemas de saúde, é o negativo. Do outro lado, mãezinha, eu quero tudo isso que é de bom pra minha vida. Porque a fogueira, esse ritual, ele serve pra tirar o negativo e reerguer o teu positivo. Então, o fogo, ele vai queimar o que não presta e a mesma energia do fogo, ele vai ativar o teu positivo. Então, nesse ritual, vai ser um pouco mais acrementado, porque vocês vão ter que me mandar a foto, por escrito, o negativo, por escrito, o positivo. Pra que no dia ali, possamos trabalhar com essas duas energias, eliminar o que não presta e ativar o positivo. Tá bem? 7 de novembro. Por quê? É o último dia da lua cheia. Então, não questione que a lua tá entrando na minguante. Porque a minguante, filhotes, ela é fundamental pra eliminar a carga negativa, pra minguar tudo que não presta. Então, a gente vai trabalhar do último dia da lua cheia pra lua minguante. Porque depois, o que vai vir? vai vir a lua nova. E na lua nova, tudo o que pedimos seja renovado após a lua minguante. que vai vir a lua nova. E aí,